E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Clash of Clans Galera, vocês pediram, estou aqui com Minecraft Clash of Clans Então vamos deixando o seu like, o seu favorito Porque falta uma hora, não, um minuto Que uma hora, Felipe? Um minuto para começar o wartime E vocês sabem que wartime, galera É a loucura, 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 loucura E começou, vamos até aqui atacar a próxima ilha Vamos ver, tomara que seja uma ilha boa, tomara que eu não morra Ó, você percebe que uma ilha é boa quando ela começa com raio Ih, tá bom, né? Não deve ser tão boa assim Mas galera, pra quem não conhece Minecraft Clash of Clans É um servidor que imita o Clash of Clans que você joga no seu celular Algumas pessoas jogam Que o objetivo é atacar ilhas, galera Atacar ilhas E você tem que preparar a sua defesa e tudo mais Então, vamos lá E bom galera, vocês viram Na verdade, com certeza vocês viram O Clash Royale, galera Tem muita gente curtindo a minha série de Clash Royale Você que não conhece, é o novo jogo da Supercell Que é o mesmo criador do Clash of Clans Que é o Clash Royale, galera Clash Royale é um novo Clash of Clans Você que gosta de jogo de cartas, essas coisas Clash Royale Beleza, vamos aqui Calma, 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 calma Quebrei, 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 quebrei Bom, aqui, essa ilha eu percebi que ela tá protegida Mas ao mesmo tempo ela tá meio desértica Você viu, ela foi difícil de entrar Mas não foi tanto Não foi tanto O negócio dele foi poderoso? Foi, mas não foi tanto Acho que a gente ainda vai conseguir um dinheirinho Uou, 150 mil dinheiros Nossa, vamos ver aqui o que tem nos baús dele Deve ter alguma coisa Ai, o que que eu abri? Nossa, eu abri o Internet Explorer Como assim? Quem abre o Internet Explorer? Tá, ele guarda as coisas no Ender Chest Então eu vou roubar o Ender Chest Adios, muchacho Tá, beleza, vamos dar barra a Islant Barra a Islant Eu, na verdade, tô precisando de um Ender Chest Pra guardar coisas Ender Chest Ender Chest Beleza, eu vou esperar chegar na ilha Agora chegou Calma, agora essa daqui é a ilha da Mother Teresa A mãe Teresa Beleza, a gente consegue perceber em cima da nossa Do nosso negócio que o A vila já tá sendo Já tá sendo autodestruída Porque o guardião já tá morrendo sem Sem intervenções humanas Ele tá ali, ó Morrendo, viu? Morreu e a gente conseguiu dinheiro Beleza, até que a gente tá conseguindo um dinheirinho bom Aqui nesse Nesse vídeo aqui, galera Eu quase nunca consigo dinheiro Agora eu tô conseguindo Tá, isso daqui, galera Eu nunca sei Se é uma defesa Não, não é defesa Porque, ó O guardião tá morrendo Mas, nossa Caraca A sorte que o guardião tá morrendo Mas você viu Eu tomei um dano Uou Uou Galera, que que é isso? Eu tô conseguindo muito dinheiro Tá, vem pra cá Tá 150 de vida Tá, essa ilha Essa lava aqui é proteção Não é Eu falei que era Que a lava da ilha Era proteção Eu tentei avisar Para vocês, galera Barra kit Witch Beleza, barra kit Witch Eu sei que tem outro kit Que é o barra kit Ah, não O ultimate é só É só itens para Para fazer poções Então, bora, 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 bora Atacar Begin raiding to war Vamos lá Eu quero achar uma ilha, galera Que eu consiga invadir Com uma certa dificuldade Vamos quebrar aqui Que aqui é mais fácil Aí a gente vem aqui Toma um negocinho Na verdade o meu inventário Tá confuso, calma Aqui, boa Tá, o que a gente percebeu é O guardião da vila Não tá morrendo Então isso é bom Ai, eu tô Eu tô confuso Eu preciso Eu preciso quebrar outro lugar Eu preciso quebrar outro lugar Senão não vai dar Senão não vai dar Senão o meu eu Não vai conseguir fazer as coisas Beleza, pronto, pronto, pronto Agora tá tudo bem Porque quebrar na água, galera É É um processo Quebrar na água É um processo Que todos passamos Eu esqueci que tem outro aqui Beleza, foi, 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 foi Tá Essa ilha aqui tá complicada? Tá até que complicadinha Eu espero que Consigo muitos dinheiros Muitos dinheiros Porque essa ilha está meio complicada Caraca, esse cara fez todo um processo aqui Processo jurídico Entrou Vamos aqui acabar Beleza, bora, 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 atravessar. Matamos. A gente conseguiu apenas três milhões, galera. Três milhões. Isso foi mais que perfeito. E Max Newton. Tefich 99 Max Wilton. Vamos aqui pegar umas coisinhas deles, né, galera. Porque, pô, né? Roubar um pouquinho Roubar um pouquinho, tá? Não tem nada aqui embaixo deles Tem alguma coisa? Por quê, galera? Essa ilha tá muito boa Tá muito bonita, eu tenho certeza que deve ter alguma Alguma... Algum baú escondido, alguma coisa Porque, né, galera? Eu olhei aqui, eu não olhei aqui Porque essa ilha está muito bonita Eles têm muito dinheiro Mas você percebe Enderpeel, Enderpeel é uma deusa Mas você percebe que Você não acha Itens de valor, galera Você não acha itens de valor Eu vou procurar um pouco O que é isso daqui? Então eles têm alguma coisa aqui embaixo Eles têm alguma coisa aqui embaixo, vamos seguir Será que eles achariam que um dia eles seriam roubados? Eu vou quebrar isso daqui, galera, porque eu sou do mal Beleza, quebra isso daqui Pra não funcionar mais Eu espero Desativa isso Beleza, e o que é isso? Pra que servem esses roopers? É transporte? Caraca, essa ilha aqui é muito bem feita Olha só Entendi O Rupert, ele vai deixando Minérios nos locais É isso? Calma, calma, calma Vamos lá, galera A gente está chegando em algum Oxi Tem alguma coisa lá em cima Eu vou subir, eu vou subir Ah, eu acho que não pode Eu acho que agora nesse novo Você não pode colocar bloco, galera Puts, eu vou ter que quebrar do jeito pedreiro Vai do jeito pedreiro Vai do jeito pedreiro Aqui Mas, meu, eu estou achando essa ilha bonita demais, galera Eu estou achando até estranho Eu sempre pego umas ilhas ou totalmente ferradas Ou umas ilhas que eu não consigo invadir Mas dessa vez foi uma ilha bonita Uma ilha poderosa, galera Vocês estão Vocês estão sentindo o que eu senti? É uma ilha bonita, galera É uma ilha bonita Beleza, então bora Vem pra cá Aqui Eu estou cansado Eu estou cansado Eu estou quebrando isso daqui a meia A quinze séculos, galera Isso daqui está 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 difícil Calma, vamos lá Vamos lá Está terminando Está terminando Eu já estou vendo a luz do sol, galera Luz do sol Luz do sol Subindo, subindo, subindo Subindo Eu voltei pra cá Não, mentira 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 Tá, pelo menos eu voltei pro mesmo lugar Agora que eu não tenho dinheiro Pra que que é isso, galera? Pra que? Qual a necessidade? Eu vou dar barra Island Barra Island Beleza, veio pra Island Pega aqui e guarda as coisinhas Vem, 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 vem Eu vou pegar meio pack disso Por que, galera? Enderpeel é muito bom Às vezes o cara faz uma proteção muito grande E você não consegue invadir Então vamos aqui Go to war Vamos lá, galera A gente consegue Beleza Por que? Enderpeel, galera Uma coisa que você sempre vai Utilizar Cadê a ilha do cara? Ah, está aqui Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem, né? Se essa daqui é a ilha do cara Ótimo A gente ainda conseguiu dinheiro com isso, credo Beleza, vamos lá Vamos atacar Attack, attack, attack Attack, attack Beleza, mas galera Eu estou feliz Porque olha a quantidade De dinheiro que a gente está A gente está com 3.667.306 Eu acho que Se bobear Dá até pra gente Tá, o guardião já está morrendo Percebi agora Se bobear Dá até pra gente Fazer algum upgrade Upgrade Vamos dar uma olhada Eu acho que eu consigo fazer um upgrade Em alguma Barra Island Eu acho que eu consigo fazer um upgrade Em alguma Alguma defesa minha Calma Vamos ver Wizard Tower Wizard Tower Já está no level máximo Torre de Arqueiro Quente 12 Dá pra upar a torre de arqueiro Mas vamos ver Alguma coisa mais Mais fuerte Morteiro É 5 milhões Isso daqui Isso daqui é 5 milhões Tá Isso daqui é 1 milhão 4 milhões As coisas estão As coisas estão meio As coisas estão meio caras Galera É a crise A crise está deixando Tudo muito caro Tudo muito caro Beleza Calma 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 Vem pra cá Que que é isso Galera Que que Isso daqui É um barco Nossa Eu jurava Que era um barco Mas tudo bem Tudo bem Entro aqui Ótimo Olha aí É um barco Galera É um barco Eu não acredito Que o mago Me derrubou Vai 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 Só morre Mago Só morre Maguinho Só morre Maguinho Que mago chato Ele está me jogando Embaixo d'água Olha Eu não consigo subir Ele vai me matar Como que é Sem fôlego Ele também morre Sem fôlego Ele é Ele é Ele é um player Querendo Ele está morrendo 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 Vou nem fazer nada Vou nem fazer nada Deixei lá Deixei lá Quem mandou Entrar embaixo d'água Quem entra embaixo d'água Aqui galera Soi jo Soi jo Soi jo Soi jo Adios Eu fiz toda essa batalha Pra ganhar 6 gemas Mas galera Eu mostro o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like O seu favorito E não se esqueça De deixar nos comentários O que você quer Que eu faça no próximo episódio Então é isso galera Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau